O bairro de Flamingham Park, localizado na cidade de Toronto, é um dos mais populosos bairros da cidade. É um lugar multicultural com grande população de imigrantes. Flamingham Park tem uma variedade impressionante de culturas e línguas diferentes. Além dos brasileiros, há também muitos outros grupos étnicos, como jamaicanos, haitianos e latino-americanos. A diversidade do bairro é refletida nos seus restaurantes, lojas e serviços oferecidos à comunidade. O bairro Flamingham Park em Toronto, Canadá, é conhecido por suas ruas arborizadas, parques e lagoas. É também conhecido por ser um local onde as pessoas adoram praticar esportes ao ar livre. Muitos moradores fazem exercícios na rua. Pode-se ver pessoas correndo nas ruas de manhã cedo ou à noite, andando de bicicleta com seus amigos ou jogando vôlei com seus vizinhos. Além disso, as pessoas também praticam outros esportes ao ar livre, como andar de patins ou jogar basquete. Estes esportes são uma ótima forma de se divertir e se manter ativo. Eles também permitem que as pessoas interajam entre si e criem laços comunitários. As famílias e os amigos têm se reunido todos os dias para passear nos parques do bairro Flamingham Park, em Toronto, Canadá. Os parques têm área de lazer, playgrows e áreas de descanso com vistas deslumbrantes. É um local perfeito para as famílias desfrutarem de um dia de lazer. Os pais podem relaxar enquanto os filhos se divertem nos brinquedos e nas áreas de recriação ao ar livre. Há também uma grande variedade de atividades para todas as idades, como caminhadas, ciclismo e esportes aquáticos. A vegetação exuberante torna o parque ainda mais bonito e oferece sombra nos dias quentes. Além desses divertimentos, os parques oferecem muitas outras atividades interessantes para toda a família. Há um museu localizado no parque que é aberto a visitantes durante determinados horários durante o ano. Os visitantes também podem assistir a eventos culturais ou desfrutar de shows musicais ao ar livre durante o verão. É o lugar perfeito para passar um dia divertido em família. É um local acolhedor onde todos podem desfrutar de momentos inesquecíveis juntos enquanto exploram a natureza e apreciam as vistas panorâmicas. A prática regular de exercícios na rua ajuda os moradores de Flemington Park a manter sua saúde física e mental em dia. Os benefícios deste tipo de atividade incluem melhorias no humor, níveis mais baixos de estresse e maior resistência cardiovascular. Além disso, é uma ótima forma para as pessoas relaxarem depois do trabalho ou da escola. No geral, os moradores do Flemington Park encontram diversão e benefícios para a saúde ao praticarem esportes na rua. Esta é uma ótima forma para as pessoas se manterem saudáveis e interagirem socialmente com outras pessoas da região. A comunidade brasileira em Flemington Park é extremamente ativa e tem contribuído para o enriquecimento cultural da região. Os moradores desfrutam de eventos culturais tradicionais brasileiros, como a festa junina e o carnaval. Além disso, também existem várias igrejas evangélicas brasileiras no bairro que oferecem serviços religiosos a todos os moradores. Flemington Park é um lugar único na cidade de Toronto devido à sua diversidade multicultural e à presença significativa da comunidade brasileira. É um lugar acolhedor para todos os imigrantes que buscam construir uma nova vida em Toronto no Canadá. Flemington Park, em Toronto, Canadá, é uma comunidade multicultural que oferece uma variedade de estilos de casas para os seus moradores. Os estilos vão desde apartamentos modernos a casas unifamiliares tradicionais. As casas unifamiliares são geralmente construídas com tijolos vermelhos ou pedras lisas e têm telhados de ardósia ou telhas de fibrocimento. Algumas das casas mais antigas têm detalhes arquitetônicos interessantes, como janelas envidraçadas e portões ornamentados. Além disso, existem muitos edifícios modernos no bairro, incluindo prédios residenciais altos e condomínios. Estes edifícios têm aparência contemporânea com janelas grandes e varandas ampliadas. Muitos dos edifícios são construídos com materiais duráveis como aço inoxidável e vidro reflexivo para fornecer isolamento térmico extra. Flemington Park existe em muitos tipos de moradores. Se você estiver procurando por um local interessante para viver, este pode ser o lugar certo para você. Flemington Park é uma área residencial na cidade de Toronto, Canadá. que oferece aos residentes uma variedade de vantagens. É um local seguro e acolhedor para se viver, com muitas áreas verdes para desfrutar. Os moradores têm acesso a todos os serviços e comodidades locais, incluindo escolas, lojas e restaurantes. Há também um grande parque público no bairro, que oferece aos residentes e visitantes lazer e diversão. O transporte público é excelente nesta área, com estações de metro próximas e linhas de ônibus que passam por toda a região. Isso torna fácil ir para qualquer lugar da cidade ou mesmo para fora dela. Além disso, há muitas opções de transporte privado disponíveis para quem precisa viajar mais longe. Outra vantagem de se viver em Flemington Park é que de cada três pessoas um é de origem brasileira. Além disso, há muitas atividades culturais disponíveis na região. Existem festivais anuais, exposições de arte e até mesmo teatros locais para desfrutar. Também há muitos parques naturais nas proximidades onde você pode desfrutar da natureza em sua plenitude. Viver em Flemington Park é uma experiência maravilhosa porque você tem tudo o que precisa à sua disposição, segurança, serviços essenciais e entretenimento divertido para todos os gostos. É um local perfeito para quem procura estabelecer raízes na cidade grande. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso curta o vídeo e se inscreva. E compartilhe o conteúdo com seus amigos eu agradeço.